Então, eu, sinceramente, a minha formação como neurocirurgião, eu só tenho a agradecer ao hospital de base, eu só tenho a agradecer aos meus chefes, aos meus staffs, aos meus professores, porque realmente eles souberam, como se diz, souberam me treinar, me ensinar, como se diz, me reeducar, porque você se reeduca, essa é uma verdade, você se reeduca em relação tanto à questão da postura, em relação ao lado profissional e na tomada de decisões. Hoje, então, assim, eu tomo decisões hoje, claro, são decisões pensadas, mas depois que eu tomo, pronto, é aquilo mesmo. E isso me deu uma nova visão de mundo, né? Me deu uma nova visão de mundo. Uma nova expectativa de mundo. E o serviço, só para você ter uma ideia, o serviço de neurocirurgia do hospital de base é um dos melhores do Brasil. Então, nós temos, assim, todos os serviços, os serviços de neurocirurgia são bons, mas os três melhores, os melhores serviços realmente de neurocirurgia são o HC de São Paulo, né? O hospital das clínicas, isso aí é notório, o hospital de base e o hospital da restauração em Recife. Recife, eu sei. Ali na H. Magalhões, ali. Isso. Entendeu? Recife, conheço. Então, é isso. Então, essa luta, ela vem repautada disso aí. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Então, você aí que pensa fazer medicina, já se prepara para uma guerra. Você viu aí a história do doutor. E isso é até para nos inspirar. Eu quero dizer para o doutor que a gente fica até feliz de conhecer um pouco melhor a sua história. Muitos codoenses, fora de Codó, aqui, reside aqui em Codó, sente muito orgulho de ter em Codó um médico neurocirurgião, né? A gente sente até, às vezes, um pouco de tristeza por conta de muitos políticos que não valorizam a luta de uma pessoa com uma história nem a sua, doutor. Porque, vindo de família humilde, se formou em medicina, depois se especializou em neurocirurgia. A primeira etapa já não é fácil, né? O senhor falou um pouco aí das suas dificuldades. Isso é para esperar você aí que pensa que não tem oportunidade. Basta você querer, ter força de vontade, você chega lá.